Olá, seja muito bem-vindo! Muito prazer, eu sou a Rosa e este é um canal de postura criativa que tem passo a passo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo com esse sabonete aqui na aula de hoje, não é mesmo? Não, nós não iremos tomar banho, nada disso. Mas, em compensação, eu vou te ensinar a fazer uma peça que é muito útil pra todas as pessoas. E muitas vezes a gente fica se perguntando como que eu vou carregar um sabonete da forma correta na minha viagem, no meu passeio, ou mesmo pro trabalho, algum lugar que vai que precisa carregar o seu sabonete. Já pensou em como carregar ele da forma correta? Se não, eu vou te mostrar. Tudo que nós vamos precisar aqui hoje é de dois tecidos. Aqui eu cortei uma tira com 4 cm de largura. Estou utilizando tricoline, mas se você quiser, você pode utilizar um viés também, aquele viés pronto que a gente já compra lá no rolinho. Aqui eu estou utilizando uma tira de tecido. E um atualhado, né? Caso você não tenha aí, na sua casa, um atualhado agora, você pode utilizar também uma toalha que você não esteja utilizando mais, você recorta. A medida que nós vamos utilizar aqui é 13 cm de largura por 30 de altura. Pra começar, eu vou pregar essa tira aqui fazendo um debrum nessas partes menores. Tanto aqui na parte de uma lateral, quanto da outra. E aqui, pra facilitar, eu já vou passar a nossa peça, que é essa tira de tecido. Já dobrando ao meio. Eu cortei uma tira grande, que eu vou usar ela em outras coisas depois, mas não precisa ser tão grande assim, não. Aqui eu abro e dobro ao meio novamente, nessa marca aqui, onde nós passamos a primeira vez. Aqui eu passo de um lado e passo do outro. Atualizando, a nossa rifa já está em 60%. Então, se você ainda não adquiriu o seu bilhete, o link está aqui na descrição desse vídeo. O valor do bilhete é apenas R$2. Então, se você quer participar do sorteio dessa máquina linda, clica aqui na descrição do vídeo, que lá está o link. E eu te passo mais informações no final do vídeo. A máquina que nós vamos utilizar é idêntica a essa, só muda a cor. Que eu vou pegar o meu atualhado, vou posicionar aqui a minha tira nessa parte menor, né? Nessa parte mais estreita. E vou costurar. Eu dou o retrocesso no início, venho costurando. E dou o retrocesso aqui no final também. Dessa forma, ficou preso. Posso cortar aqui. Aqui eu vou pegar do outro lado também. A peça é muito rápida de ser feita, tá? É bem rapidinho. Aqui eu nem vou ficar puxando, porque quanto mais a gente puxa, mais ele vai saindo. Então, você encaixa ele lá pra dentro e costura. Porque senão ele vai só desfiando. A toalhada é desse jeito. Então, dá o retrocesso e vem costurando. Encosta ele lá no final. Corta aqui o excesso. Aqui está o nosso atualhado já com esse debrum pregado aqui dos dois lados. Agora, eu vou dobrar ele fazendo um quadradinho, né? Eu vou dobrar um pouco e voltar pra que ele fique com a mesma largura aqui da lateral. Ele vai ficar com 13 centímetros. E tem que ficar com 13 centímetros aqui. Aqui, essa dobra minha está com 6,5, tá? Dobrei 6,5 e o restante aqui até chegar em 13 centímetros. 13 e 13. Aqui, olha. Aqui eu dobrei pra dentro 10,5. E aqui, 6,5. E tem que ficar com 13. Descendo aqui um pouquinho. 13 e 13. Pode colocar os alfinetes também, que é mais fácil até pra costurar. Aproveita e já me fala aqui de qual cidade que você está me assistindo. Pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Está onde? Vou passar uma costura fechando as laterais. Aqui eu nem dei retrocesso. É só mesmo pra unir o tecido primeiro. Porque eu vou fazer um acabamento aqui, né? Aí aqui, pra fazer o acabamento, eu cortei um pouquinho a mais, né? Já está passada aquela tirinha. Vou pregar ele aqui na parte de trás. E viro aqui pra rebater essa costura. Aqui, olha. Ele vai se desfiando. A atualhada é assim mesmo. Aqui eu dobro ele pra dentro. Dobro. E dobro de novo. Pra fazer essa costura. Essa é a forma mais fácil pra costurar. E aqui eu dobro pra dentro também esse finalzinho. E aí E aí E aí E aí Aqui eu já vou costurar fechando ele todo. Dessa forma. Deixei um pouquinho maior aqui, dez centímetros maior. E aqui eu vou dobrar. Pra fazer uma alcinha. Prender aqui para o lado de trás. E este foi o resultado da nossa peça de hoje. Um lindo porta-sabonetes. Aqui possui alcinha pra você pendurar ou mesmo pra carregar ele lá pro banheiro pra tomar o seu banho. Veja só como que ele fica. Super fácil. Levanta uma parte como se fosse uma fronha, tá? De travesseiro. E encaixa ele aqui dentro. Desse jeito. Bem fácil de utilizar pra você transportar ele aí pras suas viagens, passeios. Pra quem vai pra academia, precisa levar um sabonete ali na bolsa. Veja só que ideia bacana. Bem legal pra você fazer aí na sua casa bem rapidinho. Pra vender, presentear, dar de lembrancinha. Ou mesmo pra colocar lá no seu guarda-roupa pra ficar bem perfumado. O que você achou da nossa dica de hoje? Comenta aqui se você gostou. O que você achou? Fala aqui pra mim. Quer mais dicas de peças pra viagem? Comenta aqui que eu vou amar saber. Agora, um recadinho super importante da nossa rifa. Você já pensou em adquirir uma máquina como essa, pagando um valor bem baixinho? Pois essa é a sua oportunidade. Estamos fazendo uma rifa dessa máquina. É a 1522LG. O valor da rifa é apenas R$2. Isso mesmo. Apenas R$2. Você já concorre ao sorteio dessa máquina. É uma máquina extremamente forte. É uma máquina doméstica mecânica com 22 pontos diferentes. Caseador automático. Um amplo espaço pra trabalhar. Uma máquina muito forte. Essa daqui vai ser sorteada. E o valor da rifa é apenas R$2. Então, se você quer participar concorrendo a essa linda máquina, já clica aqui na descrição desse vídeo, que tem o link da compra da rifa. Não perde a oportunidade. Quem sabe a sorte está aí ao seu lado pra você adquirir uma cota e concorrer a essa linda máquina. Lembrando que quanto mais bilhetes adquiridos, maior é a sua chance de ser sorteada. Ela possui esse compartimento aqui pra você guardar os seus materiais. Ela acompanha tudo isso daqui. Nova, ela vai na caixa com a capa rígida, com tudo. Quem sabe a sorte está aí do seu lado te chamando. Vem logo adquirir a sua cota dessa linda máquina. O link de compra está aqui na descrição desse vídeo. Também tem o botãozinho de suporte, caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade pra fazer o pagamento. Tem o botão do suporte do WhatsApp lá no link de compra. Qualquer dúvida, é só clicar lá que a gente te ajuda no que precisar. O valor é apenas R$2,00 de cada cota. E o sorteio será realizado assim que completar 100% de vendas das cotas dessa máquina. Será realizada a live aqui no canal, seguindo a Loteria Federal pro sorteio. Qualquer dúvida também você pode deixar aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer de te responder. E este mês o Projeto Bolsa Casinha tem atualização. Isso mesmo. Na verdade, todos os meses tem uma aula nova. Aqui nós já temos a Bolsa Mochila, que é a aula do mês dezembro de 2022. Essa peça está toda linda. Todas as peças foram feitas na máquina doméstica. Já temos a Bolsa Casinha, onde eu te ensino a modelagem, a confecção, passo a passo de toda essa peça. Temos também a Bolsa Cúpula, com molde dela em três tamanhos diferentes. Essa é a Bolsa Tamanho G. Ela pode ser utilizada também como uma mini mala de viagem. E essas são as bolsas do Projeto Bolsa Casinha. Essa é a Bolsa Casinha. E temos também a Bolsa Mochila. Uma bolsa linda pra você fazer e vender bastante aí no seu ateliê. Ela é uma mochila. Tá vendo? Pode ser utilizada como uma mochila de viagem também. Uma bolsa de viagem, porque ela é muito espaçosa. Tem vídeo aqui no canal demonstrando toda essa bolsa, toda essa do Projeto Bolsa Casinha. E toda essa Bolsa Cúpula também. E tem o bônus, a aula de aplicação, onde você aprende a criar paisagens aí na sua casa, utilizando apenas os retalhos que você já tem aí na sua casa. Uma aula completa de aplicação, esse bônus de aplicação pra você fazer aí na sua casa. E mais vários projetos de Bolsa. Isso mesmo. Aqui no total serão 24 projetos diferentes. Já temos três aulas disponíveis. Mas a cada mês teremos atualização nesse projeto. Se você quer participar do Projeto Bolsa Casinha, o link de compra está aqui na descrição. Você paga somente uma vez e tem acesso à plataforma durante dois anos. Nestes dois anos você terá acesso a 24 aulas diferentes, sendo postadas uma a cada mês. Então já tem três aulas. Se você entrar agora, você já vai ter acesso a todas essas aulas. Tem o molde pra você imprimir aí na sua casa. E todas as peças são feitas na máquina doméstica. São passo a passo bem detalhados pra você que está iniciando na costura conseguir fazer a sua peça aí na sua casa também. Então não perde a oportunidade. Aproveita o valor do mês de dezembro, em janeiro. Com nova atualização de aula, terá atualização também no valor do Projeto Bolsa Casinha. Então se você gosta de confeccionar as suas bolsas, quer aumentar o seu faturamento, não perde o tempo e vem logo fazer parte desse projeto. E eu te espero lá. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Um beijo e eu te vejo lá no projeto.